Fala aí meus amores, vem com vocês? Eu sou a Leite da Ruiz e esse é mais um vídeo nesse canal e hoje eu tô aqui no celular da Pátia como vocês podem ver aqui atrás e gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma transformação no meu cabelo porque, sinceramente, eu não consigo deixar meu cabelo natural porque toda hora eu tô pintando, tô pintando, tô pintando então, dessa vez eu vou pintar de azul de novo e eu vou pintar aqui mais ou menos, sabe? Ai, a máscara caiu, ai meu Deus! Então, gente, eu decidi gravar aqui pra vocês que eu vou fazer no cabelo então, fica de olho nos videoclipes que eu vou fazer pra vocês e é isso, gente, vamos lá entrar no salão agora e vocês foram muito, vocês vão fazer meu cabelo se vocês gostaram muito do meu cabelo, comenta muito, já vai deixando seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito, que é bom, hein? Gente, acabei de chegar aqui no salão da Pátia, já tá fazendo aqui meu cabelo e eu não sei como vocês sabem, eu tenho aqui também, ai gente, eu tô muito ansiosa gente, como vocês viram, eu coloco isso aqui no meu cabelo e não é só eu que tô pintando meu cabelo, minha mãe também tá pintando e eu vou mostrar pra ela ela já tá, ela já tirou isso e eu tô aqui esperando e vou mostrar pra minha mãe pra vocês, onde ela tá ai gente, minha mãe tá tão linda gente, a minha mãe tá aqui fazendo o cabelo dela também ela tá tirando os brancos, né precisa brincar ai, como você é grossa você vai ter a minha idade, viu? mas a minha mãe tá fazendo o que mesmo? tá tirando os brancos e retocando o meu cabelo nossa gente, tá tirando os brancos, tô brincando você vai ver e você tá vai ficar com o cabelo colorido também? e eu vou ficar com o cabelo azul aqui e a minha mãe tá retocando as coisas e é, que um pouquinho termina agora a gente tá aqui empando, tirando ai gente como fala? os papelotes os papéis o cabelo e vou deixar um vídeo clipe pra vocês pra vocês verem gente, como vocês viram eu tava secando meu cabelo aqui gente, tá um loiro muito bonito, sério muito lindo agora vai pintar de azul e é isso, gente eu tô adorando muito o processo de verdade o que você vai fazer? 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 gente, acabei de chegar aqui em casa com o meu cabelo e com a minha pele perfeita é, isso aí ficou bacana ficou de tira, né? é, isso aí vai durar daqui a pouco porque daqui a pouco vai tirar isso aí aí vai voltar a ser a bruxinha nossa gente, tá o seguinte o que é que eu fiz no meu cabelo? vou falar pra vocês periquitubiqui tá, vou falar pra vocês e na hora periquitinho periquitub 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 então, gente fiz o que no meu cabelo? eu, a Pathy ela pintou aqui de azul e aqui de azul tudinho e aqui também mais preto e, sério eu amei demais o resultado eu vou deixar o Insta dela aqui embaixo na descrição do vídeo eles arrasaram demais a Pathy e o Augusto eles fizeram meu cabelo se eles ajudaram um ou outro e a Isa ela fez minha pele a maquiagem sério arrasou demais todo mundo muito obrigada mesmo todo mundo e espero que vocês tenham gostado do vídeo de verdade e, gente deixa mais ideias de vídeo programa pra vocês porque eu quero gravar mais todo dia eu quero tentar fazer um vídeo cada dia pra vocês pra vocês né? não é o que? então, gente eu não sei o que eu falo porque eu tô meio tímida eu só tenho a minha mãe aqui mas também tímida ainda mas, gente espero muito que vocês tenham gostado do vídeo deixe muito seu like se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito e, gente comenta, comenta muito se vocês gostaram do meu cabelo do resultado do meu cabelo da minha maquiagem também gente eu não bagulho eu não sei o patinha é palhaço hoje a ótima tá grande hoje amanhã amanhã não vai ter mais agora vai tirar tudo isso vou tirar no tapa mas ficou lindo mesmo gostei dele também gostei do resultado e, gente segue todo mundo que tá aí na descrição a Isa a Paty e o Albus porque eles arrasaram demais e é isso, gente vou deixar no vídeo que bora aqui mas é isso, gente fia com Deus beijo o próximo vídeo da Letícia ela arrumando essa bagunça dela aqui, ó nossa, minha câmera tá bom eu não vou filmar já é uma coisa que tudo que tava aqui eu joguei ali cuida aqui essa foto mas, gente vamos ver gente, eu tô me perdendo é muita emoção é muita emoção tá muito bonitinho foi a Letícia, né e, gente é isso e é com Deus todo mundo beijo, coração e furor oi Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal